Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O Crazy, você joga bem só contra mim? Como é que é? Você joga bem só contra mim? Por que você não está jogando bem mata-mata? Não sei. Não, 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 não. E eu estou no teclado e no teclado e no face. Para de falar no jogo pra começar. Como é que tira? Não sei. Educapo, vai ficar tucando aí, véi. Opa! Eita porra! Achei, acertaram aqui, velho! Me deu! Que isso? Tem dois equipes! Mal os teclados! Tá na boca! Não era morar, porra! Será nada, será nada! Cê tá aí de sacanagem comigo! Esse ET aparece do nada de novo! Só de sacanagem com a minha cara, não é possível! Tô de mal! Não é possível! Eu não sei o que que tá acontecendo, velho! Onde é que eu tô? E aí? Eita! Ah não, ah não! Você descosta tomando tiro e não morreu, mano! Esse jogo é bugado demais! Oi! Ai, ai, vira! Só AK-45! Uma AK-45! Bem-te alongado! Bem-te alongado! Ô, Gê! Você tinha morrido, mano! Picaré! A gente só baixou bem! Vai impedir! Nossa, eu voltei morto! O TJ tá me marcando aí! O TJ tá me marcando aí! Eu tô te marcando, você tá nascendo na minha frente! Ô, TG, mas tá com mira... Ah não, quem roubou minha kill do Chapax ali, mano? Foi eu! Foi eu, foi eu! Ah não, não, não! Faz isso não! Faz comigo não, pô! Não tem como colocar... Nossa! Os dois? Não tem que largar de nós! Ah, ô, Gê! Toma! O meu tá puxando pra cara, velho! Passa perna! Ah, tá puxando! Ah, qual foi, Deus? NÃO! Pega esse cara aí, mano! Pega esse cara da coronhada aí, mano! Pra ele vir! Um monte de tiro na orelha, velho! Você tá aqui e você mata! Mano! Ô, Gê! Paga uma internetzinha aí, velho! Ah! Ó, o ET passou correndo ali! Fica invisível, velho! Cuidado com o ET aí, mano! Ah, os ladrões que o patrola soçaram... Cuidado com o ET, mano! O ET tá correndo pra cima e pra baixo aí, mano! Nossa, Alisson! Pai, eles vamo de mal os teclados, Alisson! Pai, mano! Pai de ser cagão, caralho! Não vou matar ainda! Já tem, cagado! Só de encosta! Calma a boca! Puxou pra cabeça ou não? Você deve ser inimigo, você vai falar assim pra ele! Não, você deve ser inimigo, você vai falar assim pra ele! Ô, parteiro, vira de frente pra te matar! Nossa, que errada, velho! Ah, fã, merda, porra! Morre não, Alisson! Ah, que isso, velho! Eu tava vendo esse ET me seguindo! Na hora que eu ia matar, o Luka me matou, velho! Foi Snoopy, ó! Ai, mas essa mulher tá de novo! Agora tá de novo! Não, não! Não, não! Não, não! A mulher deles tem uma vantagem, mano! Que os caras tão na contenção ali no tiro e o ET tá vindo, tipo... Aí, ó! Ó o ET aí, ó! Ó o ET! O ET, ele tá vindo na surdina, velho! O ET tá vindo na surdina, tá ligado? Sabia não? O ET só tá passando, filho! Eles têm... Eles têm esse... Essa... Essa parada, tá ligado? A gente tem que fazer um treinamento aí pra galera aqui, ó! É mesmo, né? Tem que treinar aí, velho! O ruchamento aí! É verdade! Que isso, o ETG? O ETG tá na vida, velho! O ETG tá na vida, po! Ai! Rapaz, isso aí foi um Snipe? Que que é isso? Ai, pô! não sei o que aconteceu a senhora do ano a não a não a não a não a não aí eu não aceito não tá uma merda eu tô nascendo lá no covil da cobra tô nascendo lá dentro da base deles eu tô quase uma coronhada também eu tô pensando em coronhada é mais fácil agora é da mãe que isso que é isso que isso que é isso que é isso que eu quero que eu os cara tão tudo junto aqui mano que eu tô junto aqui a gente não tá aqui não veio é o que eu quero saber que é isso que Ah, vou te matar agora. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Mano, é porque eu matei ele e ele é alagado. Chora. Passou correndo ali. Colocou o capacete, Crazy? Colocou o Crazy. Colocou. Colocou. Você não é tão bom assim. Bota a minha Crazy. Capela. 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 Não, não é choro não. Ninguém tá usando capacete. O TG tá. O TG tá. Bora aí lá. O TG tá usando capacete. Tá vendo uma ânsia aqui, mano. O TG tá usando capacete aqui, cara. RUH. Gente, o TG também tá com capacete, gente. É, o TG tá com capacete, caralho. Deixa os caras usar. Deixa pra caralho, sauda. Olha aí, olha aí, esse capacete miserável vem do TG, eu tô atirando nele tem três dias já, mano. Tem três dias que eu tô atirando nele. Deixa eu matar o cara, Lucão. Corta. É, tu esporta o cara. Acorta, troca. Pra perder a amizade, é usar a ciscaria. Tá na boca. Nossa, o TG tá na goza, mano. Tanto é que lá de mal, tá vendo? Não sou eu que te matei, não, eu acho. Achou errado. Deixa os caras usar capacete. Ah, mano, não tem relação a daquilo de capacete, não. Aquele capacete não mata essa porra nenhuma, velho. Nossa. Ai, 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 tira. Isso, que é isso? Dá de capacete, outro dá de capacete. Tira. É, porra. Mata, Quaze. Vou, Quaze. Calma, mano. Céu. Uma coisa eu sei, eu não tô usando capacete. Deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras. Esse capacete pra mim é lixo, mano. Tá na boca. Amor, eu tô aqui sem caga, vizinho. Eu tô aqui sem caga, vizinho. Mano, capacete é só pros caras se sentirem mais seguros, tá ligado? Eu tô aqui sem caga. Ah, mano. Capacete é a mesma coisa de colocar o gema no super-homem, tá ligado? Mano, que barra é esse? É, tá bosta nenhuma. É verdade. Vai tomar um pau do mesmo jeito. Não, tá na porrada. Tá na porrada, tá na bicuda no computador, cara. Ah, não sei que vocês... É capacete é a mesma coisa de colocar o gema no super-homem, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu achei que é choro, eu acho que é choro. Nossa, ó, onde é, burra? Quanto que tá o placar? 150. Ah, não. Cadê meu time? Cadê meu time andando junto? Cadê meu time andando junto? Não sei. Tira o capocê, tira o capocê. É, bom x1. Isso. X1. Aí, eu queria ver isso em live. Chega, chega, chega. Dois é ruim, dois é ruim. Eu queria ver esse live. Aqui é mata massa e aqui. Não, 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 não. É, o TG tá tomando tiro na cara e não tá morrendo, velho. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não. Aqui é labirinto. Aqui é fechado. É, ué. Mas que porra é essa? Caralho. Que isso, TG? Dois pentes de bala? Que isso, velho? O T já tomou dois pentes também. Credo. Aqui, carrega. Vem aqui, vem aqui. Toma. Poxa, rapaz. Finalmente uma. Finalmente uma. Na moral. Caraca, eu tava esperando esse momento, viado. Podem cair, sapanês. Eu tava esperando esse momento a live inteira. Vem ferrando, TG. Tchê, velho. Mais... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma